Com representantes de 43 municípios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e também uma delegação do Paraguai, foi realizado de 22 a 24 de novembro o primeiro congresso brasileiro de frutos, sementes e mudas de erva mate. O evento aconteceu no Machadinho Termas Resort Spa, no município de Machadinho, Rio Grande do Sul. A abertura oficial aconteceu na noite de 22 de novembro com a presença de autoridades e espetáculo musical José Mendes, o Celesteiro dos Pampas, que retrata a vida do cantor e compositor, feito pelo grupo Aldeia Teatral. A programação dos três dias envolveu o curso, palestra e visitas técnicas. Então, ele recebeu em torno de 20 sacos por hectare, e hoje ele produz, em 2021, foi um ano que nos acometeu aqui com uma enviagem bem forte, ele produziu em torno de mil arroba por hectare. Ah, é, isso aqui daqui a pouco o pessoal vem fazer um... Um dos produtores de muda cabona 4 aqui. De acordo com o coordenador do evento, engenheiro agrônomo e assistente técnico regional da Emateras Carpa Sofundo, e o Vandro Barreto de Melo, o evento superou todas as expectativas. Superou todas as expectativas, de forma positiva, é claro, principalmente com relação aos trabalhos científicos escritos, tanto pelo número de trabalhos escritos, pelos trabalhos aprovados, e a qualidade desses trabalhos, retratando uma temática tão importante quanto a produção de frutos, sementes e mudas de erva mate. Ao que se refere ao conteúdo, a qualidade e o nível dos palestrantes, da mesma forma, isso já tínhamos certeza, porque as pessoas convidadas têm uma longa trajetória, uma longa história na erva mate, e puderam demonstrar através das palestras, dos conteúdos ministrados, do programa que foi elaborado, possibilitando uma grande aprendizagem de todos que tiveram a oportunidade de participar presencialmente no primeiro congresso brasileiro de frutos, sementes e mudas de erva mate, também para aquelas pessoas que puderam, pela transmissão online, acompanhar as discussões que aqui aconteceram. Dentro desse propósito, temos plena certeza que o congresso cumpriu com seu papel de ativar esse mundo técnico-científico em buscar a pesquisa, em buscar a formação, a estruturação de trabalhos dentro da temática proposta pelo evento, mas também o evento serviu como uma grande possibilidade de reciclagem e de novas informações que a cada ano a pesquisa, a conceituação técnica, a própria extensão rural, estão trazendo nesse processo evolutivo de aprendizagem, mas também de desenvolvimento tecnológico para a cultura da erva mate. A próxima edição do congresso já tem data marcada. Será de 25 a 27 de novembro de 2025.